Olha, um jovem foi assassinado a tiros na madrugada de hoje em Cabedinha. Gabriela Lima foi ao local e conta os detalhes. Um homicídio foi registrado durante a madrugada aqui na rua Liberato José de Miranda, na Vila São João, em Cabedinha. Houve uma certa movimentação aqui no local, porém as pessoas não quiseram gravar entrevista, relataram que não conheciam esse jovem que permanece sem identificação. Ele teria aí aproximadamente 25 anos. Alguns acreditam que ele seria morador, outros dizem que ele não é aqui da região. E esse crime, ele segue ainda com o mistério, né, porque as pessoas, muitas pessoas afirmam que não o conheciam. E aí a perícia foi acionada, esteve no local para remoção do corpo. E agora a gente vai seguir investigando essa situação, né, acompanhando a investigação, na verdade, da polícia, pra saber o que de fato aconteceu, o que motivou aí o crime. Esse crime que tirou a vida desse jovem aí que tem aproximadamente 25 anos. Aqui nesse ponto da Vila São João funciona aqui uma espécie de porto onde ficam ancoradas algumas lanchas, né. A gente acompanhou mais cedo que por aqui chegam bastante pessoas, né, ficam taxistas por aqui também no local, porque é um local de bastante circulação, porque pessoas passam por aqui, trafegam diariamente pra pegar essas lanchas pra ir e vir do trabalho. Porém, no momento do crime, era um horário madrugada, tava aqui uma situação mais tranquila. E até o momento não se sabe de fato o que que veio a motivar aqui a situação da morte desse jovem de aproximadamente 25 anos aqui na Vila São João. Cabeteiro. São 12 horas e 33 minutos. Sem uma prisão de um homem de 39 anos, preso, suspeito de espancar, com uma jovem de 17 anos na zona rural de Imaculada, no sertão da Paraíba. O delegado doutor Gutenberg Cabral conta os detalhes pra gente. A polícia civil da região de Princesa conseguiu prender um indivíduo pela prática de estupro qualificado contra uma jovem de 17 anos que ontem, saindo do trabalho à noite, foi abordado e ameaçada por um indivíduo que usou uma pistola, o levou à força pra zona rural e, perambulando de sítio em sítio, encontrou um local dentro da Caatinga, dentro de uma serra, de uma mata fechada, e o estuprou de forma muito violenta. O espancou e, por um certo momento, ela conseguiu, mesmo depois desse investimento, conseguiu fugir do local, se esconder dentro da mata. Isso, de 4 horas da manhã, conseguiu ajuda. E, graças ao apoio da Polícia Militar Local, com o apoio do superintendente doutor Cristiano, que também estava apoiando, e o Conselho do Telar, nós conseguimos flaglantear e solicitamos a sua prisão preventiva, e o indivíduo responderá pelo artigo 213, para o primeiro do Código Penal Brasileiro, por estupro qualificado. Está entregue à Justiça para responder pelo crime de estupro contra menor de 18 anos. Obrigado, doutor Temberg, pelas informações do senhor agora, conosco.